Está vendo esse veículo aí? Ele está na contramão e não é difícil ver motoristas infringindo as leis de trânsito não, viu? Os flagrantes são feitos a todo momento. Isso porque, antes, a Avenida São Mateus, no bairro Shell, na altura do Colégio Estadual, era sentido duplo e agora é sentido único. No entanto, quem vem da Avenida Nicola Biancardi não pode mais passar pela Avenida São Mateus. A mudança no trânsito aqui no bairro Shell aconteceu há poucos meses. No local existe sinalização, mas muitos motoristas não respeitam e acabam invadindo a contramão. Seu José é vigilante desta escola e já presenciou acidentes por causa da imprudência dos motoristas. E já ocorreu até acidentes já, bateram carro e moto aqui já, na contramão. Eu queria que houvesse mais fiscalização nesse ponto, para ver se evita um pouco mais, né? Antes de acontecer algo mais grave. Neste mês de janeiro, o movimento na Avenida São Mateus é pequeno por ser período de férias escolares. Mas a preocupação de seu José é com o início das aulas, quando o tráfego de veículos no local se torna intenso por causa de duas escolas e uma faculdade, localizadas na via. A preocupação é por causa dos alunos, muitos alunos, entendeu? E aluno, às vezes, é descuidado, se passa, não olha para o lado, arravão, né? Então eu queria que houvesse mais fiscalização, só isso. Obrigado. Obrigado.